Olá, hoje a LFTV recebe a visita de Ricardo Passos, que é advogado, e vai falar um pouquinho pra gente sobre o direito do consumidor nas compras de final de ano e na Black Friday. E aí, Ricardo, seja bem-vindo aqui à LFTV, mais uma vez. De volta, né? Conta pra gente o que as pessoas que vão comprar, principalmente na Black Friday, que está chegando aí sexta-feira agora, quais são os cuidados que elas devem ter nesse período de promoções? Olha, eu sempre costumo dizer que o Brasil, ele viveu ainda muito recentemente o boom da internet. E com esse boom vieram todas as vantagens de nós termos esse poderoso sistema de comunicação e de compras e de entretenimento e de tudo que se tornou a internet. Então, é sempre bom a gente lembrar quais são os cuidados que essas pessoas devem ter. Então, se você que está nos assistindo, você já tem uma facilidade, fica a dica pra que você espalhe a informação. Mas a primeira dica que eu dou é o seguinte, auxilie a pessoa que não tem essa facilidade. Quando vocês estiverem acessando a internet para comprar, observem as informações que estão contidas no site. Primeira informação, tem uma central de atendimento? Existe lá um e-mail de atendimento? Existe uma legislação específica para o e-commerce que obriga que todas as lojas que vendem produtos e serviços na internet, elas tenham centrais de atendimento informadas lá, telefone, e-mail, elas tenham a identificação de que empresa é aquela. Então, tem que ter o CNPJ, tem que ter o endereço, tem que ter endereço com CEP, inclusive. Então, você entrou no site, quer fazer uma compra, não tem essas informações, cuidado, pode se tratar de um golpe, não é que seja. Mas, se você não está seguro em fazer essa compra, você já observa essa informação. O site do Procon, da Bahia, de São Paulo, por exemplo, eles divulgam a lista de sites que já tiveram altos índices de problemas. Então, vocês entram nesses sites, conferem se aquele site que você está participando, que você está acessando, se ele está contido nessa lista. Entrou no site, está identificado com endereço, com telefone, central de atendimento, não faz parte de uma dessas listas, então, ao que tudo indica, você está em um site seguro. Aí, agora, o nosso cuidado vai vir em relação às ofertas. Não caiam na besteira de olhar somente a parcela. Sempre busquem a informação de qual é o preço total de venda. Por que isso? Porque, às vezes, o produto está sendo oferecido, por exemplo, por R$100, e aí tem 10 parcelas de, sei lá, de R$11. E aí, você vai perceber que o valor final do produto é superior ao valor que está sendo ofertado. Então, são essas dicas muito básicas que vocês têm que observar. Além de tudo, ainda é muito comum também encontrar as falsas ofertas, né? Aquelas lojas que, uma semana antes, aumentam os valores, e no dia da promoção, colocam no preço anterior. E o que o comprador, se deparando com essa situação, ele deve fazer? Olha, essa, infelizmente, é uma conduta bem corriqueira. E é difícil, até para quem tem muita experiência em compras na internet, detectar. Por quê? Você, para detectar se houve um aumento ou não houve na semana da Black Friday, você tem que estar acompanhando esse produto que você quer já há algum tempo. Se, por um acaso, você reunir, coletar provas de que essa situação ocorreu, ou seja, o produto no mês passado era um preço, e agora, na semana da Black Friday, aumentou e está dizendo que é promocional, se você tirou um print da tela, se você passa por isso e acompanhou isso, de modo que hoje a gente consiga provar, faça a denúncia. Vá no Procon. Outra dica, por falar em Procon, a gente tem visto surgir por aí vários sites onde o consumidor reclama lá, ele entra lá e reclama de um produto, reclama de um serviço, reclama de um atendimento. São sites privados. O Ministério da Justiça, o Procon, o Ministério Público Federal se uniram, e hoje existe um site governamental que analisa, trata essas informações, faz as denúncias necessárias e toma as ações necessárias, que é o consumidor.gov.br. Você insere essas informações no consumidor.gov, porque aquilo ali já fica um registro. Você já pode pegar esse documento e levar direto ao Procon, que o Procon vai fazer a intimação da empresa, vai questionar se isso aconteceu mesmo e vai aplicar as sanções que são necessárias. Outro problema também muito comum de se encontrar é em relação ao pós-venda. Muitas vezes produtos que estão na promoção ou com descontos, eles não têm, por exemplo, a possibilidade de ser trocado, de você ter uma garantia daquele produto. E isso também não é uma prática correta. Exatamente. Todo produto que você compra como novo, ou seja, você comprou numa loja, recebeu nota fiscal dele, etc., ele tem que ter a garantia, obrigatoriamente. Se você comprou o produto e eventualmente apareceu um defeito, aí vamos a duas possibilidades. Se você comprou esse produto na internet, o produto chegou na sua casa, você identificou de imediato o defeito, você tem sete dias para desistir da compra, o seu dinheiro tem que ser ressarcido, tem que ser devolvido, está desfeito aquele contrato de compra e venda de produto. Se você comprou na loja, quando você chegar em casa e detectar que houve esse defeito, você tem o direito de executar a garantia. Você procura o fabricante, geralmente você faz a compra do produto observando a assistência técnica na sua região. Se não tiver, você pode ir na loja onde você comprou o produto, informar que quer executar a garantia e a loja tem que lhe explicar se o procedimento vai ser deixar o produto lá, se vai ser enviar para o fabricante, eles têm que lhe dar essa explicação e o produto tem que receber a garantia. Se por algum acaso a loja se recusar ou não for consertado o produto, aí o código de defesa do consumidor estará ao seu lado. Você vai poder tanto receber o dinheiro de volta, como você também pode receber um abatimento do preço do produto, às vezes é um defeito bobo, às vezes você pode simplesmente dizer não, isso aqui eu consigo ficar com o produto assim, mas me dê um abatimento porque ele não está inteiro. Então essas possibilidades o código de defesa do consumidor lhe dá. Então se você comprou um produto promocional, aí adentrando mais especificamente na pergunta, esse produto mesmo sendo promocional, ele tem que ter sim a garantia. A loja e o fabricante não podem se afastar dessa obrigação sob o argumento de dizer, ah, você comprou um produto mais barato por causa disso. Não, isso não é verdade. O produto ele tem que ter sim a garantia. Tá bom. Agradeço a sua visita e as dicas. E agora que você já está informado, vamos para as compras de final de ano então.